Sou só cremo, sou só cremo pra valer Sou só cremo, sou só cremo, vou vencer Nossa luta, nossa luta é real Em Monteiro a torcida é geral Sou só cremo, sou só cremo pra valer Sou só cremo, sou só cremo, vou vencer Nossa luta, nossa luta é real Em Monteiro a torcida é geral Desde 10 de 68 Nasci uma gremiação Na cidade de Monteiro todos iam Pra torcer e lotar o feitosão Pra torcer e lot cổtos Pra torcer e lotar o faitosão Pra torcer e lotar o feitosão Tchau.